Oi, Yala, vamos trazer também informações aqui sobre uma possibilidade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu a possibilidade de avaliar se pode aumentar, ou diminuir, perdão, o tempo entre a primeira e segunda dose de vacinas, como é o caso da Pfizer. Isso, Jorge, o ministro Marcelo Queiroga sinalizou aí bastante positivo essa possibilidade. Ele disse hoje que é muito provável, ele usou essa expressão, de que o ministério reduz aí o tempo, intervalo aí entre a primeira dose e a segunda aí da vacina da Pfizer, né? Hoje o brasileiro, ele está tomando a Pfizer, ele espera três meses para receber a segunda dose. E a partir de agora pode ser, ele já está em estudo, que reduz aí para 21 dias, né? O ministro até explicou, Jorge, ele disse que a bula da Pfizer já dá essa autorização de 21 dias, só que como estava demorando a chegada dessas vacinas, eles resolveram ampliar esse intervalo aí para três meses, né? Mas agora com a chegada de novos lotes, aí tem a negociação avançada e vai chegar cada semana novas vacinas da Pfizer, mas os técnicos estão estudando essa redução aí desse tempo. Agora ele falou que a palavra final, né? A palavra final vai ser os técnicos aí que estão fazendo esse estudo e também os coordenadores do Plano Nacional de Imunização. Mas ele disse que o debate está bastante avançado, informou inclusive, viu, Jorge? De acordo com o ministro, ele disse o seguinte, a Pfizer, abre aspas, é muito pontual na entrega das vacinas. E até dezembro, a previsão é entregar cerca de 100 milhões de doses da Pfizer aí. Mais informações aqui no portal Cidade Ver, viu, Jorge? Essa notícia aí bastante alviçareira. Vamos torcer para que chegue vacina, mais vacina. Esse intervalo realmente esteja reduzido, até porque também foi uma reivindicação dos governadores. Depois da última reunião com o ministro Marcelo Queiroga, os governadores fizeram essa reivindicação de reduzir esse tempo não só da Pfizer, mas também da vacina AstraZeneca. Mais informações aqui no portal Cidade Verde.